E aí meus queridos, tudo bem? Como passaram de feriado? Olha, na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco de genética e de DNA, só que de uma forma diferente. Eu resolvi sair um pouco do assunto do livro ali, para trazer um pouco mais sobre o que a gente conhece quanto ciência do DNA e da genética de hoje, após o avanço da genética clássica, daquilo que a gente tinha estudado lá no Gregor Mendel, sobre as descobertas que ele teve a respeito dos fatores, que hoje a gente chama de gene, que davam as características visuais que a gente viu lá nas ervilhas e tal. E aí é muito fácil da gente pensar do nosso DNA quando a gente pensa lá na hereditariedade, a gente herda os genes que vêm dos nossos pais por meio da reprodução, e aí a gente pensa lá na nossa cor de pele, no formato e na cor do nosso cabelo, a cor dos olhos, assim como a nossa altura e tal, e aí a gente consegue relacionar de uma forma fácil, visualmente ali, a nossa semelhança genética. Mas o nosso DNA, ele diz respeito a várias outras coisas que estão relacionadas às nossas características do nosso corpo, de como ele funciona, mas também em relação ao nosso comportamento. Olha que interessante. Então, por exemplo, além da gente conseguir relacionar, por exemplo, a ocorrência ou não de determinadas doenças, uma predisposição a determinadas doenças genéticas, a gente também conseguiu perceber que, por exemplo, a preferência alimentar é algo que está relacionado aos genes, e não apenas ao aspecto cultural, do ambiente que a gente vive, do modelo de consumo que a gente tem enquanto sociedade e tal, mas a nossa preferência alimentar tem a ver com os nossos genes, e isso é compartilhado por meio das gerações da nossa família. Então, além disso, também tem a propensão a engordar ou a emagrecer, o nosso humor, se a gente é bem-humorado ou se é mal-humorado, a religiosidade, assim como a preferência política, né? Parece que não, mas isso também tem a ver com o nosso DNA. Olha que curioso. E existem outros fatores também que estão relacionados aí com o nosso comportamento e que foram verificados já entre gêmeos idênticos, por exemplo. A gente já tinha visto em aulas passadas que gêmeos idênticos possuem o material genético, o DNA igualzinho, né? E olha que interessante. Pegaram lá dois gêmeos idênticos que perderam os pais e eles ficaram órfãos, né? Então eles foram para orfanatos e eles foram adotados por famílias diferentes. E aí, ao longo do desenvolvimento dessas pessoas, com famílias diferentes, comportamentos diferentes, costumes, hábitos e tal, perceberam que após a saída do ensino médio, aonde a pessoa começa a desenvolver ali alguns tipos de comportamentos mais individuais a respeito das suas escolhas, aonde elas vão passar a fazer faculdade e vão crescer, se tornar adultos e vão constituir uma família, vão trabalhar, né? E perceberam que após a saída desses gêmeos, que estavam separados do ensino médio, eles tiveram a mesma preferência por cursos de graduação e ambos foram estudar eletricidade, né? E aí se tornaram engenheiros elétricos. E várias outras semelhanças comportamentais que eles vieram a descobrir depois que eles foram reapresentados décadas mais tarde. Então olha que interessante isso daí, pessoal. E aí isso daí também vai envolver hábitos de fumar, hábitos de beber ou não, né? Enfim, beber bebidas alcoólicas, né? Enfim, existem muitas coisas. Algo muito interessante que eu venho trazer pra vocês aqui é sobre o projeto Genoma Humano, que é um projeto aí que começou lá nos anos 90 e acabou em 2003, mas até hoje continuam estudos, né? Que derivam do projeto Genoma Humano. Qual que era o objetivo desse projeto? Cientistas do mundo inteiro, eles se reuniram pra estudar o Genoma Humano, o DNA Humano, né? E aí conhecer quais eram todos os genes que estavam relacionados ao ser humano, né? A formação do corpo, ao funcionamento do corpo, né? E as características que o ser humano apresenta. A gente sabe que o ser humano, o Homo sapiens, é a única espécie humana que existe no nosso planeta. Os nossos outros companheiros, né? Outras espécies humanas deixaram de existir há muito tempo, há milhares de anos. E hoje o Homo sapiens é a única espécie humana que tem aqui na face da Terra. Pois bem, mesmo todos nós sermos seres humanos, né? Fica até difícil falar ser ser humano. A gente apresenta características diferentes. Então, por exemplo, se a gente pensar nos povos asiáticos, são seres humanos, mas eles apresentam características visuais e até comportamentais bem diferentes de nós aqui do Ocidente, né? Da América do Sul e etc. Por exemplo, o cabelo de povos asiáticos possui um gene muito específico, né? Que faz com que o cabelo seja bastante liso e com um fio bastante grosso. Diferente do padrão de cabelo liso de pessoas, por exemplo, da América do Norte ou da Europa, né? E existem outras características, como, por exemplo, a cor da pele dos povos asiáticos. É um padrão, digamos, bastante diferente entre aquilo que é considerado branco e negro, né? Então, essas características intermediárias que algumas pessoas apresentam, elas têm a ver também com o DNA, algo que não poderia ser explicado se a gente ficasse só naquele estudo ali do Mendel, né? Daquelas características dos genes que vão dar a cor da pétala da flor da ervilha ou o padrão da casca da semente e tal. Então, por exemplo, a cor da pele nos seres humanos, a cor do cabelo, a cor dos olhos não estão relacionados a apenas um conjuntinho de genes ali, mas a um mecanismo bastante complexo que envolve vários tipos de genes. E aí, haverão padrões intermediários que são difíceis de se explicar, como, por exemplo, os olhos verdes ou então os olhos cor de mel e assim como padrões de tonalidade de pele que estão intermediários entre a pele branca e a pele negra. Muito interessante, né? Bom, eu tenho aqui algumas curiosidades sobre o projeto Genoma Humano, né? Que publicaram após o término desse sequenciamento do Genoma Humano. Olha que interessante. O DNA humano possui 3,2 bilhões de nucleotídeos. Lembra que eu tinha comentado na aula passada que os nucleotídeos são aqueles bloquinhos, né? Formados pela base nitrogenada, pode ser adenina, timina, cetosina, gonina. Tem o grupo fosfato e a pentose, né? Então, isso é um nucleotídeo. O Genoma Humano tem 3,2 bilhões de nucleotídeos daqueles bloquinhos. Consequentemente, vai ter 3,2 bilhões de bases nitrogenadas que fazem aquele pareamento lá que eu tinha comentado na aula passada. O tamanho médio de um gene é de cerca de 3 mil bases, ou seja, 3 mil nucleotídeos. Então, se a gente pensar, o que é um gene, né? Lembra que eu comentava sempre que um gene é um pedaço, é um trecho de DNA. Então, se a gente pensar que um único gene possui 3 mil bases, a gente pensa, caramba, o nosso material genético é bem grande, né? Ele é bem extenso. Sim, ele é bem extenso. E tem outras coisas ainda. Olha que interessante. A sequência do Genoma Humano é 99,9% igual para todas as pessoas, para todos os seres humanos. Então, assim, se a gente pensar, nossa, mas tem aquele asiático lá que tem algumas características bem diferentes, né? E eu que estou aqui na América do Sul, sou ocidental, eu sou um descendente de uma mistura de povos europeus com os povos nativos da América do Sul, os povos indígenas e tal, como que eu tenho 99,9% de semelhança genética com alguém que está lá do outro lado do mundo e que é tão diferente de mim? Pois é, esse 0,1% ele é responsável por várias diferenças. Além do que, apesar de termos 99,9% de semelhança, o funcionamento dos nossos genes, né? Ele vai ocorrer de uma forma diferente. Então, tem alguns genes que estarão presentes lá nos povos asiáticos, e nos povos aqui da América do Sul não, né? E de outros continentes também, enfim. Então, são algumas características muito pequenas, né? Nesse 0,1% que são responsáveis por tantas diferenças assim. Muito legal, né? Além disso, certas sequências específicas ali de genes, elas foram associadas a algumas doenças, né? Então, olha que importante estudar o genoma humano pra gente perceber que as pessoas que tiverem aquelas sequências ali, elas vão ter, então, por exemplo, doenças como câncer de mama, doenças musculares, cegueira, assim como surdez, né? E aí, da mesma forma, o estudo do genoma humano foi muito importante porque milhares de locais do genoma humano apresentam apenas um sequenciamento de base diferente. Um, um sequenciamento de base. Então, tem aquelas bases nitrogenadas lá e tal, e aí tem apenas um par de bases que se diferencia de todo o resto. Isso torna possível a análise do material genético de uma pessoa de forma a identificar a probabilidade de ocorrência de câncer, da ocorrência de diabetes, da ocorrência de artrites, né? Doenças nos ossos, nas articulações e tal. Assim como doenças cardiovasculares, né? Que podem acontecer aí de acordo com o desenvolvimento do indivíduo. Que podem ter uma relação, sim, com os hábitos alimentares, com o hábito de praticar exercício físico ou não, mas que estão ali, intrinsecamente, né? Fazem parte, naturalmente, do material genético daquela pessoa. E aí, tem algumas curiosidades muito interessantes também pra vocês saberem que derivaram do projeto Genoma Humano. Olha que interessante. Humanos, camundongos e um tipo de erva, que é uma planta ali da família das mostardas e tal, é uma ervinha, tipo aquele matinho que a gente olha na rua tal. Possuímos 25 mil genes. Nós, camundongos, e esse tipo de erva da família das mostardas. Bem legal, né? A diferença é que a quantidade de bases entre cada indivíduo, ela é diferente, logicamente. Mas é muito curioso pensar que a gente tem a mesma quantidade de genes que outros indivíduos bem diferentes, né? Uma outra coisa muito legal é um verme apresenta 19 mil genes. Uma mosca de fruta, sabe aquela que fica voando lá em cima da banana, das frutas ali na fruteira? Uma bactéria, ela apresenta 13 mil genes. Uma levedura, aquela que faz parte lá do fermento biológico que a nossa mãe usa pra fazer pão, né? Ou o nosso pai usa pra fazer pão e etc. Possui 6 mil genes. Uma bactéria, ela apresenta 3.200 genes. E o vírus HIV apresenta apenas 9 genes. Olha que interessante. E esse tipo de organismo bem simples, ele consegue causar um tipo de doença bem grave, né? O HIV é aquele que tá relacionado com a AIDS. Lembram disso? Uma outra coisa muito interessante é a gente pensar assim, se 99,9% das pessoas apresentam o mesmo genoma, a gente pensar que macacos, chimpanzés e bonobos apresentam 99% de semelhança genética com os humanos. Olha essa proximidade, galera. Então, a gente pode entender que, por exemplo, todos os seres vivos apresentam um ancestral em comum. A partir de um primeiro ser vivo que possui material genético, demais seres vivos passaram a surgir por meio do processo evolutivo, que é um assunto que a gente vai estudar na próxima unidade, vocês vão entender melhor o que eu tô falando aqui, mas que ao longo desse processo evolutivo, do surgimento de várias espécies e etc., né? Da diferenciação das várias espécies, macacos, chimpanzés e bonobos apresentarem 1% de diferença do material genético dos seres humanos. Olha que doideira isso daí! E é por isso que nós somos classificados em um grupo chamado primatas. Olha que da hora! E por que é interessante estudar e pesquisar sobre o genoma humano? Depois de todo esse trabalho, né? Depois de todo esse estudo, desse sequenciamento do nosso DNA, foi muito importante a gente compreender, por exemplo, o mecanismo de várias doenças. Então, a partir do genoma humano, foi possível detectar a ocorrência de várias doenças de ordem genética, como a gente já vem falando nas nossas últimas aulas, né? Nos nossos plantões, melhor dizendo. E aí se torna possível também identificar possíveis doenças, não apenas de ordem genética, mas que um indivíduo possa ter uma predisposição, né? Então, seja ao risco de uma infecção, de uma alergia. Lembram lá das pessoas que bebem leite numa boa e as pessoas que têm intolerância ao leite, à lactose? Pois é, tem a ver com isso também. Além disso, o desenvolvimento de drogas, né? Drogas, medicamentos, fármacos que podem auxiliar o tratamento de diversas doenças e levar até mesmo à cura de várias doenças, né? Como, por exemplo, o caso das vacinas, que tem tudo a ver com isso também. Um outro fato interessante é que conhecer o DNA humano auxilia a melhorar o processo de investigação criminal, as cenas dos crimes e também ao processo de acusação de criminosos, né? Dessa forma, você conseguindo identificar especificamente quem foi o autor do crime e acabar com algo que é até comum na nossa sociedade, que é pessoas inocentes que foram incriminadas por crimes que não cometeram, né? Então, se tornou muito mais fácil de você identificar especificamente se aquela pessoa estava presente na cena do crime, se cometeu o crime ou não. Além disso, é muito importante da gente estudar a evolução humana, a linhagem humana, né? A gente entender, então, por que nós somos a única espécie humana? Se já existiram outras espécies humanas? Quais foram essas espécies humanas? Aonde elas ocorreram? Quais são as linhagens? Quem veio primeiro? Quem veio depois? Quem é intermediário ali entre duas espécies e tal? E até mesmo, qual foi a rota que os seres humanos tiveram, né? A partir do surgimento da nossa espécie ali no continente africano. Para onde migrou? Para onde foi? Aonde chegou primeiro? Aonde chegou depois? Muito legal, né? Como, por exemplo, a gente descobrir que o último continente habitado pelos seres humanos foi aqui, a América do Sul. Bem da hora, né? Além disso, uma outra coisa muito interessante é pensar, por exemplo, no melhoramento da criação de espécies animais e de vegetais. Então, você entender ali a partir do mapeamento do genoma dessas espécies, quais são as melhores espécies para você fazer o cruzamento entre elas e gerar descendentes mais saudáveis, descendentes que não vão desenvolver doenças, descendentes que vão apresentar uma taxa de desenvolvimento melhor, mais rápido, mais eficiente, que tem menos propensão a sofrer com pragas, né? No caso da agricultura, que vão desenvolver melhores frutos, frutos com menos defeitos, com mais qualidade, frutos maiores, frutos mais doces. Olha que da hora isso, mano! E outra coisa legal é identificar micro-organismos como bactérias, entre outros, que podem estar relacionados a processos de poluição da água, poluição do ar, poluição do solo. Além disso, a contaminação alimentar. Uma coisa que é bem interessante para nós, né? A partir do momento que a gente não consegue ver esses micro-organismos, é importante a gente saber quem que está relacionado aí, né? Que pode causar uma doença infecciosa ou não. E ainda sobre o conhecimento de espécies de micro-organismos e de plantas, é a gente poder entender como que funciona melhor o mecanismo bioquímico, né? Desses seres vivos e conseguir desenvolver substâncias, medicamentos, que podem auxiliar no tratamento de várias doenças que, até hoje, a gente não sabe muito bem como tratar. A gente tem aquele tratamento chamado de paliativo, né? Você consegue amenizar a doença, você consegue controlar ela, mas você não consegue, de fato, chegar à cura. Então, você desenvolver fármacos mais eficientes, fármacos que sejam menos agressivos e, até mesmo, você conseguir, por exemplo, utilizar um micro-organismo que vai atuar na recuperação de um solo degradado. Você encontrar uma espécie vegetal, que ela é ótima em colonizar ambientes que foram devastados, que foram desmatados, né? Então, olha que legal. Você conhecer o que o organismo funciona e aí você aplicar esse tipo de organismo de acordo com a bioquímica que tem para poder produzir um melhoramento, seja no meio ambiente ou seja na nossa indústria farmacêutica, no desenvolvimento de medicamentos e etc. E outra coisa importante, né? Pensando aí no nosso mundo atual, a gente conseguir proteger e preservar espécies ameaçadas de extinção, sejam elas espécies animais, espécies vegetais e até mesmo de micro-organismos, né? Bom, galera, eu espero que esse vídeo tenha sido interessante, eu espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe aqui. Essa foi uma tentativa de trazer um pouco esse assunto tão abstrato da genética, do DNA, para o nosso dia a dia, né? E contar sobre o projeto do genoma humano, que é um projeto tão interessante e tão importante e que já vem desenvolvendo e pode ainda desenvolver muitos mecanismos benéficos para a nossa espécie e para o meio ambiente de modo geral. Tá bom? Então é isso aí, se cuidem, tenham todos um ótimo resto de semana e até o nosso plantão. Valeu!